Três pessoas, entre elas uma criança de um ano e onze meses, morreram após um grave acidente na noite deste sábado, 18 de fevereiro. O acidente aconteceu na rodovia PR-472, entre Rancho Alegre do Oeste e Goiouerê, no Paraná. Segundo informações, um veículo Gol, ocupado por sete pessoas, colidiu frontalmente com uma carreta. Relatos dão conta de que um dos ocupantes do carro acabou sendo ejetado do veículo. Seis vítimas sofreram ferimentos graves. O bebê chegou a receber os primeiros atendimentos por parte das equipes de socorro, mas não resistiu e acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. A criança foi identificada como Agatha. As outras duas pessoas que morreram no acidente chegaram a ser encaminhadas até o hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabaram não resistindo e também morreram. As vítimas foram identificadas como Vitor Hugo, de 22 anos, e Adriano Alves, de 33 anos. O condutor da carreta não teve ferimentos e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto